Tenho aqui o triângulo ABC. No último vídeo, começámos a explorar algumas das propriedades dos pontos que se encontram nas bissetrizes dos ângulos. Agora, quero fazer isto convosco para ver o que acontece quando aplicamos algumas destas ideias a triângulos, ou seja, a ângulos em triângulos. Vamos dividir este ângulo em dois, o ângulo BAC. Vou desenhar uma bissetriz do ângulo. A bissetriz do ângulo deve ser algo como... Quero certificar-me de que divido o ângulo em dois de forma precisa. Acho que ficou porreiro. Portanto, esta é a bissetriz do ângulo. Vou chamar este ponto aqui, sei lá, chamemos-lhe de ponto D. Depois vou desenhar outra bissetriz de outro ângulo. Uma que divida o ângulo ABC em dois iguais. Vamos lá desenhar esta. Pode ser algo assim, como o que temos aqui. Vamos chamar este ponto E. Então, AD divide o ângulo BAC em dois iguais. E BE divide o ângulo ABC em dois iguais. Portanto, o facto deste segmento verde AD bissetar este ângulo diz-nos que este ângulo tem de ser igual a este ângulo aqui. Estes têm de ter as mesmas medidas. E o facto de este bissetar este ângulo, ABC, diz-nos que a medida deste ângulo, o ângulo ABE, deve ser igual à medida do ângulo EBC. Agora vemos claramente que interceptaram um ponto dentro do triângulo, aqui mesmo. Portanto, vamos chamar a este ponto, vamos chamá-lo de I. Vou soltar algumas letras, mas será uma letra adequada com base no que vamos chamar a isto. Já vão ver. Existem coisas interessantes que sabemos sobre I. O I pertence às bissetrizes dos ângulos. E tal como vimos no vídeo anterior, qualquer ponto que pertence à bissetriz de um ângulo é equidistante dos dois lados desse ângulo. Então, por exemplo, o I pertence à D, portanto, vai ser equidistante dos dois lados do ângulo BAC. Este aqui e este aqui é o outro lado. Então, porque o I pertence à D, sabemos que estas duas distâncias vão ser as mesmas, a partir do princípio de que esta é a distância mais curta entre I e os lados. Também mostrámos no vídeo anterior que, quando falamos acerca de distância entre um ponto e uma reta, estamos a falar da distância mais curta, que é a distância que temos quando desenhamos uma perpendicular. Essa é a razão por desenharmos aqui a perpendicular. Até podíamos, vou rotular estes. Este pode ser o ponto F, este pode ser o ponto G. Então, porque o I pertence à D, encontra-se na bissetriz do ângulo. Sabemos que IF vai ser igual a IG. Muito bem. Agora, o I também pertence à bissetriz deste ângulo. Também pertence a BE. O que significa que deve ser equidistante de... A distância deste ponto AB tem de ser igual à distância de I a BC. A distância AB, já dissemos que é esta aqui, é IG. Mas também sabemos que esta distância tem de ser igual à distância de I a BC. Então, se desenharmos outra perpendicular aqui, e digamos que chama este ponto, ainda não usei H, esta distância tem de ser igual a esta distância, pois I encontra-se na bissetriz. Então, IG tem de ser igual a IH. IG tem de ser igual a IH, mas IF também é igual a IG. Portanto, também podemos dizer que IF é igual a IG, que é igual a IH. Também sabemos que IF é igual a IH. É senso comum. Se este aqui é igual a este, e este é igual a este, então estes dois têm de ser iguais um ao outro. Mas se I é equidistante dos dois lados de um ângulo, e esta é a segunda parte que provámos no vídeo anterior, se temos um ponto que é equidistante dos dois lados de um ângulo, então esse ponto tem de pertencer à bissetriz deste ângulo. Então, isto aqui diz-nos que I tem de pertencer a uma bissetriz de um ângulo. O I pertence à bissetriz do ângulo ACB, pois é equidistante destes dois lados do ângulo ACB. O que mostramos aqui é que existe um único ponto dentro do triângulo que se encontra nas três bissetrizes dos ângulos. Nem sempre é óbvio que se pegarmos em três retas, bem, na verdade, se pegarmos em três retas, elas podem não se interceptar em nenhum ponto. Com duas retas é muito provável que isso aconteça, mas com três retas, ao acaso, não é normal que se vão interceptar num ponto. Mas, mais uma vez, tal como vimos com o circuncentro, determinado pelas mediatrizes dos lados, foi bom terem se encontrado num só ponto. Agora estamos a mostrar que as bissetrizes dos ângulos também se vão interceptar todas num único ponto. I encontra-se na bissetriz do ângulo ACB. A bissetriz do ângulo ACB vai ser algo assim, vai parecer-se com algo assim, e também pertence às outras duas bissetrizes. Então, mostramos que se pegarmos nas três bissetrizes dos ângulos de um triângulo, elas vão interceptar-se num ponto único, que vai pertencer às três. Esta foi a razão por termos chamado a este ponto I. Chamamos I ao incentro. Incentro. O incentro de um triângulo ABC. Vão ver a segunda razão para se chamar a isto incentro. Quando falámos do circuncentro, dissemos que era o centro de uma circunferência circunscrita a um triângulo. O I, veremos dentro de segundos, é o centro de uma circunferência que pode ser inscrita, isto é, que pode ser colocada dentro do triângulo e que é tangente aos três lados. Como construímos isso? Bem, estabelecemos que I é equidistante a cada um dos lados, isto é, que este comprimento é igual a este comprimento e é igual também a este comprimento. Então, o que acontece se desenharmos uma circunferência com I como centro e que tenha um raio igual à distância entre I e qualquer um dos lados? Que tenha um raio igual a IF, IG ou IH? Bem, então vamos ter uma circunferência que se parece algo como... Vamos ter uma circunferência que se parece algo como isto. Vou desenhar isto um pouco melhor. Como estão a ver, não consigo desenhar uma circunferência melhor que isto. Esta circunferência aqui, que tem o raio igual à distância entre I e qualquer um dos lados, que já estabelecemos como sendo igual, vemos que se encontra dentro do triângulo. Então, chamamos a isto a circunferência inscrita, circunferência de centro I. Não se esqueçam que definimos as circunferências normalmente a partir do seu centro. A circunferência de centro I é a circunferência inscrita no triângulo ABC. E, claro, o raio da circunferência de centro I, vamos chamar R a este comprimento, digamos que R é igual a IF, que é igual a IH, que é igual a IG, que é igual a IG. Podemos designar este comprimento de raio da circunferência inscrita. Faz sentido, porque é dentro do triângulo. Quando falámos da interseção de mediatrizes, tínhamos o nosso circuncentro, porque esse era o centro de uma circunferência que circunscrevia o triângulo. Agora, pegamos na interseção das bissetrizes dos ângulos e usámos isso para definir uma circunferência que está dentro do triângulo e cujos lados são tangentes à circunferência. Tendo em conta de que se encontra dentro dele, chamámos-la de circunferência inscrita. Chamamos, em centro, a interseção das bissetrizes dos ângulos. E esta distância chamamos de raio da circunferência inscrita. Fascinantes todos estes pontos especiais do triângulo.